Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Ao proclamar a palavra e ao escutá-la, podemos, queremos e seja-nos concedido como graça fecundar a nossa alegria. Essa alegria do tempo do Natal que vai se aproximando, mas precisa ser uma alegria duradoura. Por isso, é preciso que a palavra, na experiência bonita da novena do Natal, na experiência bonita do congraçamento em família, nós possamos de verdade viver a alegria bonita do encantamento pelo Senhor. Como as antífonas do Ó nos dizem, Ó chave de Davi, cetro da casa de Israel, que abris e ninguém fecha, que fechais e ninguém abre. Para dizer exatamente da beleza e da singularidade da presença de Deus no meio de nós. Vinde logo e libertai o homem prisioneiro, que nas trevas e na sombra da morte está sentado. Davi vem proposto aqui como figura de Cristo. Davi é o eleito de Deus por ter sido ungido como rei, aquele que consolidou e deu unidade ao reino de Israel, aquele que transferiu a arca da aliança a Jerusalém. Não obstante a sua vida cheia de fraquezas, a idealização da sua atuação como rei fez sim como que não apenas tenha sido considerado um modelo para os que o seguiriam, mas também figura do Messias esperado. O povo de Israel esperava a vinda de um novo Davi. Além da figura de Davi com a qual a antífona nos emerge na espera messiânica do antigo Israel, encontramos a imagem da chave. A chave é o sinal de poder. A chave era entregue ao administrador de uma casa quando o patrão lhe confiava o cuidado de seus bens. O protocolo da entrega das chaves contemplava que essas fossem colocadas sobre os seus ombros como expressão do peso da responsabilidade que assumia. Vemos que o poder de Davi é novo, é plena realidade, que nós proclamamos no credo. Depois de confessar que Jesus Cristo foi crucificado, morto e sepultado, confessamos também que desceu aos infernos. Com essa expressão afirmamos que Cristo morrendo venceu a morte onde essa reinava. Deste modo, ele quebrou as portas de bronze e despedaçou as barras de ferro e fez sair do cárcere da morte aqueles que estavam presos nela. Assim, a morte foi vencida e a vida proclamava a sua vitória. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra Por isso o menino que vai nascer será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo porque para Deus nada é impossível. Maria então disse Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a tua palavra Amado irmão, amada irmã Cada vez que esta palavra é proclamada nossos corações devem se escancarar para que a graça de Deus possa realizar em nós o que só a graça de Deus pode. Por isso ele entra na nossa vida como entrou na vida de Maria naquela cidadezinha da Galiléia chamada Nazaré na condição de prometida em casamento a José descendente de Davi E o anjo traz aquilo que Deus, só Deus pode nos dar Ao dizer Alegre-te cheia de graça O Senhor está contigo Esta palavra perturba a Maria porque ela começa a pensar o significado da saudação Mas ouve, não tenhas medo Encontraste graça diante de Deus Vai ser mãe, mãe do Salvador E darás o nome ao filho de Jesus Porque ele será grande Filho do Altíssimo A ele será dado o trono de seu pai Davi Ele reinará para sempre E o seu reino não terá fim Maria quis saber como isso vai acontecer Ela alarga a sua condição de criatura Escolhida e predileta Para poder receber aquilo que de fato Nenhum coração humano Nenhuma inteligência humana poderia imaginar O anjo responde O Espírito virá sobre ti O poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra O menino será grande Que vai nascer E mostra Deus intervém sempre na história Com grandes ou pequenas coisas Na medida de cada um de nós Assim como para Isabel Que concebeu um filho na velhice Considerada estéreo Porque para Deus nada é impossível Quando compreendemos que para Deus nada é impossível Nós diremos com Maria e como Maria Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a tua palavra Supliquemos a Deus a graça de dizermos Com Maria Faça-se em mim segundo a tua palavra Lembrando toda a grandeza Da sua presença no meio de nós Supliquemos Lembrai-vos Ó piedosíssima Virgem Maria Que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles Que tendo recorrido A vossa proteção Implorado a vossa assistência E reclamado o vosso socorro Tenha sido por vós Desamparado Animado com igual confiança Vós recorro Ó Virgem das Virgens E gemendo sob o peso dos meus pecados Me prostro a vossos pés Não desprezeis as minhas súplicas Ó Mãe do Verbo encarnado Mas dignai-vos de as ouvir propícia E de me alcançar o que vos peço Amém Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Amado irmão Amada irmã Com alegria Da Irmida da Padroeira Do Estado de Minas Gerais A Senhora da Piedade Que da sua casa de clemência e bondade Nos acompanhe e nos abençoa Do alto da Serra A magnífica arquitetura divina A benção de Deus Amor misericordioso Pai Filho E Espírito Santo Desça sobre sua família Sustente sua vida Proteja sua casa Fecunde o caminho missionário De nossa igreja Nos encha de sabedoria E permaneça conosco para sempre Amém Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor